Por cima deles naquele terceiro jogo, acho que eles vão ter que mudar um pouco a proposta, principalmente se for se adaptar ao estilo da Kabum. Vamos lá então, Pixibus agora na telinha, Kabum lá da esquerda, equipe azul, vivo queijo lá da direita, equipe vermelha, os primeiros bans são de Camille e Mastery. Essa primeira semana efetiva do Hero, acho que ele conseguiu realmente colocar muito trabalho com a equipe, né, que ele chegou a pouco tempo... Começar a montar sua metodologia de trabalho, né? Exato, começar a moldar a equipe, a sua fórmula, os jogadores se adaptarem a ele e ele se adaptar aos jogadores. Então eu tô curioso pra ver que Kabum que aparece, o que eles vão trazer pra esse jogo. Extrair o máximo dos jogadores, o papel ali do treinador. Um ponto sobre Camille, né, a única campeã então ainda 100% nesse CBLOL, eram 17 piques e 13 bans, agora portanto, claro, então 14º ban da Camille, 100% de presença. A Camille é incrível nesse momento, ela faz quase que tudo, aliás não, ela faz tudo, faz tudo. É um dos poucos pentaflex. É, acho que no momento é o único. E aqui, Nock sendo brilhando, que é o caçador que tá botando ritmo, a gente sabe que o Ranger gosta, ele consegue snowballar muito fácil o jogo, se ele conseguir esse início. E ele domina o Hill no early game, porque se você brigar com o Nock no Q dele, no início do jogo, você vai perder. Exato, ele é um duelista muito poderoso, né, Shen agora sendo retirado pela equipe da Kabum, de repente ele já tentando prever aquela jogada, né, com Galho. Camille mesmo já foi banido também, é uma campeã que poderia entrar nessa jogada. O Shen é muito forte nas mãos do Jokster, sempre bom lembrar também, então um ban aí segura. Eu estou de olho do Pyke do Jokster, que ele vai trazer o campeão, esperando pelo menos que ele traga o campeão. É um suporte que tá crescendo muito lá fora, tá utilizando muito mesmo, tá fazendo a diferença. Temos o exemplo, acho que mais gritante, da efetividade do campeão é esse KT no LCK nesse momento, que tá ganhando pelo seu suporte, pelo effort, fazendo partidas incríveis com o Pyke, e a gente já viu que o Jokster sabe utilizar. Bacana, né, a gente vê o campeão mais recente até então, né, e aparecendo com força, sendo um campeão decisivo, usado no competitivo, mas a primeira escolha agora foi na Thalia, então já garante aí a equipe da Kabum, lembrando, Thalia que também é muito flex. Pode ir na rota inferior, se for pra uma rota de empurrar, de jogar pra frente do seu adversário, rota do meio também, Tinkedo, que tem um histórico muito bom, pode rodar o mapa muito rápido com essa Thalia, e obviamente da mão do Ranger, que a gente sabe que na selva continua forte. Só a gente falou sobre PentaFlex, né, e teve um post no Reddit falando sobre a Thalia, que ela já apareceu, né, por conta de todas as mudanças que a gente teve no meta, neste ano ela finalmente tem um histórico de ter aparecido nas cinco posições. Ela apareceu top, é verdade, todas as posições apareceu de alguma forma ou outra, é interessante que também você tá tirando, diluindo um pouco o que é cada posição, você não precisa ter o tanque no topo, você tá com uma liberdade muito maior. Agora é meio que, você pode, é muito mais flexível, né, a versatilidade aumentou drasticamente. Enquanto isso, a Vivo Cage volta com o Atrox, e Morgane, lembrando, não é o Atrox do Hewark ainda, é o Atrox aí antigo. É o Atrox que tá dominando o competitivo, fortíssimo. Rota do topo e rota do meio, por enquanto, são as posições mais populares, onde ele tem aparecido e dominado seu adversário, ele pode fazer um jogo muito forte, ele é incrível contra tanques no topo, e consegue também aparecer cedo no meio. Inclusive, nesse final de semana, disse a Beloyar, a despedida do Atrox. E vamos ver com o Novo como é que ele entra. Acho que isso vai demorar um pouquinho mais pra o pessoal se adaptar, né, com o kit parecido com a Rhythm, como foi. Toda adaptação exige um pouco mais de tempo, né. Enquanto isso, o Sejuani nas mãos do Ranger, por enquanto, claro, o Jinkiel demonstrando o Timo, mas deve fazer a modificação, e é Jax. Olha, eu tenho um dado sobre o Jax, ele está com cinco jogos no CBLO até agora, e cinco derrotas. É, o Jax, ele tem um probleminha de timing, né, quanto tempo ele demora pra entrar no jogo, ele também não sabe quanto a Kim vai enfrentar, então esse Jax tá sendo pego. Imagino que pro topo, vamos ver se ele tenta flexar o Jax pra outro lugar, talvez pra rota inferior, mas ele tá imaginando uma partida contra o Atrox, tudo bem, ele é bom, consegue se virar contra o campeão adversário, mas ainda assim, ele pode, de repente, ter que lidar com algo muito mais complicado, e o Atrox vai pro meio. Exato, né, tem outro campeão que tem essa versatilidade. EZ agora sendo retirado, lembrando que, apesar do meta ter mudado muito, né, da gente ver esse League of Legends tão diferente, o Titã continuou jogando com atiradores. E muitos times estão fazendo isso pelo mundo todo, de, tudo bem, a gente não precisa fazer essa mudança toda, trocar um mapa, fazer um jogo louco, dá pra simplesmente adaptar o antigo, que é o que a Capão fez semana passada, e deu certo, que eu espero que eles vão fazer nessa semana também. Enquanto isso, Yasu sendo retirado, né, poderia ser realmente uma força, ali pra equipe da Vivo Cage, até porque já temos tanto o Trundle quanto o Atrox pra ativar o ultimate do Yasu, então poderia ser realmente uma sinergia muito poderosa. Ainda mais o Yasu com o Escudo Negro. Isso que eu ia falar, né, ainda com a cobertura da Morgana. Seria muito forte esse combo de entrada, mas também depende bastante de contra quem tá, onde vai, acredito que eles vão querer manter essa dualidade do Atrox até o fim, pegando a escolha do Mikão pra próxima, e deixando o Atrox aí como flex até a última escolha. Enquanto isso, Cabum, vamos ver qual é o último bando deles, enquanto o Vivo Cage tira o Lucian, tira EZ e Lucian, os dois principais atiradores. Certo, você ainda teria a Kai'Sa, né, como uma opção, inviável, né, que está aí aparecendo, inclusive no CBLO apareceu bastante. Draven tá forte, Varus tá muito bom, se fizer uma composição de entrada, Thalia, Sejuani vai pra seu último adversário, Varus ou Ashen, né, que são os dois atiradores de iniciação, são fortes. A grande que já tivemos, Draven foi o Titã. Enquanto isso, Mikão fará agora a quarta escolha pra equipe da Vivo Cage, né, Irelia foi a última bomba deste draft. Doze segundos, passou o Thresh por enquanto, então ainda não sabemos se a Vivo Cage vai com o atirador de ofício, pelo menos, claro, ele não confirmou ainda o Thresh, mas caso confirme. É, tem a Morgana já, né, então o Tankente aparecendo agora. Interessante o que eles estão mostrando. a Morgana provavelmente pro meio. É, vamos esperar, vamos esperar pra ver o que acontece. Lembrando que TK pode ser topo também, é um bom... Ele tem uma rota muito segura. É uma rota segura, mas ele não é de muita pressão. Eu, sim, eu adoro o TK topo, eu jogo com ele constantemente, eu gosto de quando aparece no competitivo, mas eu não recomendaria pra todo jogo. Não é um momento pra ele, e aqui pra acabar, tá aí a Zaya também, mais atirador que tá aparecendo, e Zaya, tá começando a aparecer, tô bom, essa semana, como super jungler, como super caçadora. indo com o golpear, fazendo a dupla, o funilamento nela, e você botando todo o recurso nela. É, porque, por exemplo, o que você poderia fazer aqui, no caso da Kabum? Coloca a Sejuane e Jax na rota inferior, e aí, Troll transforma, né, a Zaya e Rakan, no que seria o meio Selva. É, e falando da Kai'Sa, deixa a Kai'Sa pra ver o que aí? Se vocês quiserem fazer um funilar na Kai'Sa agora, dá também, mas estão de olho na Nivea pra última escolha, escolha interessante. Bom, agora escutar o que a Kabum tá falando do draft. É bom contratar ali? Não, não foi pela lane que ele pegou não, sim, ele pegou mais parte de fight, velho, e eu acho que a gente pode rodar em cima do top. Ok, a gente pode rodar em cima do top. Com certeza. Top side, bottom side, eu acho que todos, ok, só, nós precisamos ver a situação no game. vendo quais são os pontos mais fortes da Kabum, onde eles vão ter que trabalhar no mapa, mas agora vamos ouvir aqui no kit. Ah, velho, não sei se é tão fácil pra eles entrarem. Ó, até o 6, a Thalia consegue sair, depois do 6, se eu tiver a blue, ela não sai mais na lane. isso que eu queria falar, a gente tem que garantir o blue da Nivea, tá? O final de vocês tem que ser pra isso, a gente precisa dessa situação no mid no 6. Pessoal, é o seguinte, se a gente precisa do push no bot, a gente não pode abrir mão disso de jeito nenhum, vocês têm que jogar com muita responsabilidade, ok? O push que vocês tiverem, vocês têm que transferir pra nossa mid lane, tudo bem? A gente precisa que o nosso mid ganhe a Nivea, não pode ficar atrás, e vocês vão ter free push, é só subir, comprar lá o rio, bastante pickguard tá certo. eles estão definindo o que eles vão ter que fazer, eles pegaram rota pra empurrar, tá aí, Morgana e Tankhint na rota inferior, é pra jogar o adversário pra longe. É viver debaixo da torre. É, o adversário jogar eles o máximo possível, e vai se defender também, Zai e Rakan não vão iniciar uma Morgana e um Tankhint. Eles, um tem escudo negro, e o outro engole. Não tem iniciação. Não tem muito sentido, é. Tranquilo, vão ter que aparecer pro mapa, como esse comentário é importante, não só garantir o azul da Nivea, mas acho que o rio na parte inferior também, os primeiros dragões, seria muito interessante pra essa composição, que claramente bota o seu carry, bota a sua esperança nas mãos do Yang. Esse Atrox tá ali pra carregar, a gente já viu o Kabum falando que o Ranger vai ter que dar atenção pro topo, eles vão querer jogar pro topside. Exato, então vamos ver agora, começando a partida, a série melhor de três, entre Kabum versus Vivo Cage. Vamos ver esse início de jogo, importantíssimo dos dois lados. É, e só um adendo, Skit, cronômetro pro me-campo, o jogo será agora mesmo, que essa rota aí da Kabum não consegue, né, quando ele ativar, obviamente, né. É que a rota já é tranquila, daí quando o cronômetro ativar, é mais ou menos no time onde a Sejuani pega o nível 6, é onde ela vai ter ultimate. Então você vai conseguir se proteger da rota, vai conseguir jogar de forma mais recuada, empurrando o adversário, sem entregar muita coisa favorável pro outro lado, e no dive possível, nível 6 de Hakan 6, Sejuani 6, já tem um cronômetro. E aí você se protege com uma facilidade gigantesca. Olha só, o Hakan tá por aqui, o Mikão vai passar por ele agora, pode ser cercado, perde um pouco de vida, ele tem o W, o Rieb, já consegue ativar, o Mikão ainda tenta se esquivar, incendiar gasto, Mikão por enquanto não consegue sair, também não gasta o flash, gastou no final, consegue sobreviver, a toque virou, o Jokester aparece, o Rieb ainda pode pagar com a vida, ele ainda tenta se esquivar, vai ali tentando sobreviver, mas vai sair o First, e o First Blood nas mãos do Jokester. O Rieb foi até o limite para garantir esse abate, não foi por uma habilidade, um auto-ataque que não levava o Mikão, ele que volta rápido com o teleporte, não perde nem nenhum Minion Toboco, e ainda sai com essa vantagem do First Blood pro do Jokester. Começo já maravilhoso para a equipe da Bilbo Cade, enquanto que o Rakan vai voltar a pé, tem que se deslocar da base até a rota inferior, e com isso complica ainda mais a situação inicial aí da rota da Kabum. E olha, Zay e Rakan é conhecida pelo seu nível 1, pela força que eles têm, é tanto que tentaram a jogada, nesse early game de você ir para cima do seu adversário, mas agora eles perdem muito essa pressão. Enquanto isso, o Titã ainda tenta aqui pressionar de alguma forma, aparece agora finalmente na rota Rieb, o Titã que já perdeu ali quase metade da sua vida, e ainda assim, né? Então, portanto, o First Blood nas mãos da Bilbo Cade, bom começo de partida, como falamos, traz uma vantagem. Lógico, o ideal ali, se pudesse, era deixar os recursos na mão do Mikão, mas ainda assim, o que importa é garantir realmente a primeira eliminação. Ah sim, mas aqui também o Mikão estava sem vida, não tinha muito o que fazer, e olha o rota inferior. Olha agora, já foram para cima, a ligação das telas pegou no Titã, flash defensivo, Rieb ainda tenta se reposicionar, situação perigosa para ele, engolido na sequência, não tem flash dessa vez, ainda pode ser eliminado, e está lá, eliminação nas mãos do Mikão. Está chegando revolta também, ele quer mais um, o Titã já gastou o flash, mas os minions estão muito longe, ainda tem uma onda, tem um canhão para salvá-lo, que se não era dive. Skit, você falou tudo na hora do draft, era uma rota que consegue empurrar muito forte, que tem muita pressão, e comentamos do controle de grupo para proteção de escudo negro, e a questão de engolir do tanquente, mas também você pode usar para atacar. E o tanquente vai para cima, com o escudo negro, ninguém vai parar ele, ele vai estacando para cima, de repente você tem uma ligação, são 20 anos presos no lugar, depois que bate esses dois, e não tem muito o que fazer. Ranger agora pode dar de cara com revolta e joxta. E daí agora o vermelho é roubado, e com isso mais, nossa o Ranger até usou sua investida, se o revolta e o joxta estivessem por ali ainda, até poderiam ter comprado essa disputa. Tinha forçado no mínimo o flash. Enquanto na parte, superior, você vê que eles como não bateram de frente com o Ranger, o Yang está jogando recuado, eles não tem tanta noção, eles não tem uma sentinela por ali. Foi um desencontro, ao acaso dos dois, que atrapalha até um pouco o topo da cage. Agora o revolta é vista, a sentinela fazendo essa transição na parte superior, olha o joxta, será atacado mais uma vez, porém ele tem sua segunda vida, para o chão do titã, mas acaba ali não conseguindo segurar ninguém. O joxta agora recupera a parte do seu HP, o micão, que daqui a pouquinho vai voltar para baixo, está com pouca mana, mas ainda assim voltará com muitos recursos. É, e o que a gente tinha falado da rota, tem pressão Zay e Rakan, mas foram muitos vacilos seguidos, vacilo nível 1, vacilo logo em seguida na rota também, então dois abates, um para cada um lá embaixo, já facilita, e lembrando, Morgana, a gente conhece ela como suporte, na maior parte, na grande parte das vezes, mas aqui, pegando recurso, conseguindo um bom dano, no early game, ela tem um snowball relativamente forte, porque ela força muito o jogo. É, porque ela tem um controle de grupo no seu ultimate, que também tem um dano significativo, ela tem ligação das trevas, ele é como um segundo controle de grupo, ela tem a cobertura por si só, com o escudo negro, e o sol atormentado está ali, fazendo esse papel, principalmente nessa fase de rotas, de empurrar a rota, e sempre manter sob controle. Mas acabou, deu uma estabilizada no resto do mapa, o meio está empurrando bastante, a gente sabe que Thalia consegue fazer esse trabalho muito fácil, ainda mais contra uma Nivea, que não tem tantos recursos assim, para fazer isso, enquanto a rota é inferior, o Rieve agora pode ser pego. Nossa, apareceu o Rievolta, ele vai ter o pilar de gelo, vai ser engolido agora o Rakan, ainda vai tentar se esquivar, mas a situação é perigosíssima, e vai ser eliminado mais uma vez o Rieve. Mais uma bela rotação da Cade, estava bem avançado ali o Rieve, tentando empurrar o máximo possível, pressionar o time adversário, para voltar na Zaya, naquele último segundinho, do retorno para os dois, mas não conseguiu fugir, o Rievolta com uma boa rotação, bom timing, chega lá na hora certa, para mais um abate para a Cade. E assim, até pode ver a frustração na câmera do Rieve, ele botou ali um pouco a mão na cabeça, de repente achando o que você comentou, que a gente estava um pouco avançado, para farmar, para avançar a rota, mas não deu certo, boa leitura da equipe da Vivo K, de aproveitar o time para gancar, e já são três mortes, começa a frustrar um pouco o jogador. É que assim, o Titã já estava voltando base, tudo que ele tinha que fazer, era mais um segundo, dava aí, no Titã voltava junto, foi coisa de um segundo, para ele conseguir voltar a base de forma segura, mas agora, já vira um pouco o jogo de novo, você vê que a Morgana não está empurrando, está formando, congelou, me congelou a rota. Enquanto isso, na rota superior aparece o Rievolta, ele vai tentar buscar agora o Gank, os Antins level 6, o Yang também, ambos, os três jogadores com flash deste lance, que estão aí na tela, então, se ocorrer realmente o Gank, ainda teria aí uma certa fuga os Antins, além claro dos seus saltos. Os Antins, tudo bem que a Cade bota muita fé no Atrox, para ser o carry pesado, embora a Morgana e a Nivem, ainda possam ter um bom impacto de teamfight, mas o Jax, se ele conseguir um bom início, se ele conseguir crescer, além de opção de split push, também é muito forte na teamfight. E a ligação das trevas aqui, olha, tinha alvo, Titã e Riev acabaram se esquivando, se pegasse, poderia ser mais uma iniciação do Mikão e do Jokster, detalhe por um level de vantagem que eles têm, ambos level 5 contra level 4, a equipe da Kaboom, só mostrando muito dessa pressão que eles estão conseguindo exercer aqui na rota. E como o Jokster está livre, está avançando sem medo, ele sabe que tem mais resistência, que não tem poder de troca, tem uma bota, uma greve do Berserker somente no Titã até agora, não conseguiu comprar nada, está sendo zoneado, está perdendo o Mikão, está realmente congelando, para negar o máximo possível de farm que ele pode do atirador do adversário, é muita pressão sendo colocada pela Cade na rota inferior. Lembrando que já já vai nascer o azul da equipe da Vivo Cage, e houve uma preocupação em garantir, olha agora, foi para cima o atordoamento, o Tokers tenta se esquivar ultimamente do Ranger, mas está com pouca vida já o Ranger, o Revolta se aproxima, boa parede, Jokster trancado, tenta dar a volta, o Tokers vai para cima porque ainda tem a sua passiva, trancado agora no pilar, o Revolta tentou ainda aproximação, porém, o grande ponto é que o Revolta estava um pouquinho longe do lance, para de fato ser efetivo para a Vivo Cage. Demorou para voltar o atordoamento do Tokers, mas agora o Dinkedo pode ser pego, o Revolta está chegando. Nossa, o Dinkedo já perdeu ali o seu controle de grupo, situação perigosa, Revolta é level 6, ainda conta com o seu teammate, está com o vermelho, Ranger dá a cobertura, coloca uma sentinela agora, então o Revolta está ciente da presença da Sejuani, aparentemente vai recuar. E o Tokers descendo o rio, pegando o Frutumel, provavelmente, para se curar um pouco, vai ter que ajudar o Revolta agora, o Ranger continuando para cima, mas ninguém se compromete muito, e o Yang está descendo. Exato, agora sim pode se aproximar, desvia mais uma vez, desde que o Revolta bom, Pilar, mas ainda assim o Ranger tem sua investida, e com isso consegue se esquivar. O grande ponto da Sejuani contra o Trunton, é que ela consegue sair com a investida, então não é um grande problema realmente, o Pilar, só se for no meio da animação, aí ela pode atrapalhar um pouco mais. Ranger que, tentando brigar, tentando responder, vamos ver se ele consegue roubar. Então olha agora, disputa aqui na roda superior, Tokers se aproximando, nossa, na hora do salto do Yang, para o controle de grupo, o Zantins também saltou, enquanto isso, agora é briga pelo azul, houve tentativa de roubo, o Ranger continua ali com o buff, sai agora pela parede, flash agressivo do Tokers, uma ótima parede, atordoamento, curar utilizado, mas será que é o suficiente? O Tokers ainda tem a passiva, ele garante a eliminação finalmente, e olha, teve até a assistência do Revolta, mas ainda assim, muita pressão só, por si só do Tokers, enquanto isso na rota inferior, é pressão agora, flash defensivo do Titã, para sair do controle de grupo, o Mikão utiliza o escudo negro, e vai se reposicionar. o Titã tinha que sair desse controle de grupo, era muito dano em cima dele, era o ultimate da Morgana, mais a poça, seria muita coisa realmente, gasto flash defensivo. Possivelmente a morte, né? Com certeza, imagino que, mesmo com o Riev tentando virar, é tanquente de Morgana, eles se defendem, eles conseguem virar, uma boa parte do dano, e no meio, Tokers, que controle em cima do Sejuani, ele falou que queria o azul, ninguém mencionou que ele queria o dele, né? Exato, né? O que importa é que não tinha, olha agora o Titã, pode ser engolido na sequência, gasta o ultimate, mas o Joxer nu que garante eliminação, o Kevin ainda tenta sair, e gastou flash pela parede. Nossa, Skit, o dano causado nessa rota inferior, é gigantesco. E se o Titã pode utilizar o flash pra sair do ultimate, o Joxer também, com o escudo negro, vai pra cima, não liga pro ultimate da Zaya, não adianta ela puxar, que ele não vai ser controlado, vai lá e garante mais um abate, esse tanquente tá saindo do controle. Exatamente, 2-0-12, olha agora o Ranger vem aqui pra defender a rota inferior, foi visto na sentinela, a Vivo Cade abre 5-0 no placar de abates, aos 10 minutos de partida, consegue resetar o azul do Tokers, por enquanto um jogo perfeito. Vai fazendo realmente um jogo muito bom, rota inferior foi negada completamente do lado da Kabum, e qualquer errinho, qualquer coisinha que acontece, tá dificultando demais. Rieve não acerta nada nessa troca, Joxer e Mikão diziam de tudo que tá vindo do outro lado, mostrando aí uma superioridade, não só de pressão, mas mecânica também, no meio desse jogo. E a sinergia, né, vai funcionando por enquanto perfeitamente, realmente um jogo muito dominante por enquanto da Vivo Cade. A Kabum, claro, tenta se segurar, mas até que ponto é interessante, Skitcho? A questão de, vamos supor que o jogo se estenda, chegamos no late game, Kabum, tem uma composição boa pra isso? É boa, mas depois eu falo, olha o meio. Exato, o Tokers tem que gastar o Purificar pra sair do ultimate do Ranger, e vai sobreviver. É assim, tô bom, é boa, mas já tem a Nivea e a Trox, perigoso. Os dois tem uma teamfight muito forte, a Tata Morgana também, cresce legal, o Trundle vai conseguir zonear todo mundo. Imagino que, do outro lado, por ter um atirador de ofício, se chega no late game, vai ser difícil de lidar com ele. Mas é um atirador que, sem muito alcance, e passar pelo zone da Nivea, vai ser difícil por si só pra ela. Veja bem, você tem o zone da Nivea, você tem o pilar de gelo do Trundle, que também é o controle de Rupa ali, cria um terreno, né? O próprio DK também, pode engolir a Zayn em algum momento da luta, e negar ela na teamfight. Então, de fato, dificuldades aí pra equipe da Kabum. Atordoado agora o Ranger, vem chegando o Yang, de que ele se reposiciona, o pilar de gelo utilizado, o flash defensivo junto com o investido do Ranger, e com isso a Kabum sobrevive, mas perde um dos seus recursos. E a gente já viu exemplos mundo afora de Atrox, numa teamfight, um V5, levando-se praticamente sozinho, e a Serra mais... Faltava um. Um auto-ataque no olho, pra conseguir levar o Aralto, mas tudo bem. Vamos fazer rápido ainda assim. Ali, né? Trundle e Atrox, os dois, né? Tem esteroides, então situação confortável. Atrox que, pra realmente ficar online, ele precisa da Hydra, Titanica e da Guinness. Então é uma build cara até. Só que eu agindo, o caso do Atrox seria um esteroide, seria um dano amplificado no W ativado em troca de vida, né? Não, mas tem esteroide do ultimate, a passiva. Ah, aí sim. Quando pega ali, o ultimate e a passiva, ele cresce muito bem. Vinha velocidade de ataque, virou uma metralhadora. É verdade. A espada dele ali, realmente, velocidade incrível e consegue causar muito dano. Quanto isso, o Zantins, empurra um pouco a rota superior, o Ranger até aparece, o Ranger não tem ultimate, vai voltar em 15 segundos, mas ainda assim, parece querer manter a pressão. Ultimate do Yang, flash defensivo, vai conseguir sair agora e não morre, né? Que é o principal. E ainda chega o Revolta. Pode virar essa disputa, ótimo pilar. Parou na toga, a toga tá virando o Ranger. Ainda tem a passiva aqui, ele vai conseguir voltar à vida. O Ranger vai sendo eliminado. O Zantins pode cair na sequência. Tem atordoamento, mas sofre um knock up e dá... Pou kill nas mãos do Revolta. O Yang jogou isso muito bem, porque ele utilizou o flash pra fugir e dar tempo de voltar às suas habilidades, pra ter a sua passiva de pé quando eles fossem pra cima. E daí, quando ele voltou, ele tinha já o Q, ele tinha o E, pra quando se jogasse, teria passiva, voltaria à vida. E a Kabum comprou essa troca, sabendo que teria que lidar com dois atroques com o Revolta chegando. Não deu nada certo, como a gente viu, e na rota inferior tem mais. Nossa, olha isso. Estão tentando dar a volta no Titã. O Titã agora tenta correr, mas a jogada não vai dar certo. Foi criativa, diante da proximidade. Mas ainda assim, o Titã também foi ligeiro e conseguiu sair pela parte de cima. É. A Kid tá tentando criar o máximo. Eles estão conseguindo muitos abates, mas ainda não tem objetivo. Ainda o mapa tá relativamente travado. O Kitei, mais uma vez, o Yang desviou do atordoamento dos Antins, consegue sair e tá vendo ali. Três stacks. Precisa de mais dois, mais 40% da passiva. Voltaram as habilidades, ele pode ir, já consegue, ativou. Aí ele ganha o push de velocidade de ataque, vira um monstro, não consegue derrubar ele. Rápido, suficiente, ativa a passiva, ele tá de volta e não tinha mais briga. Exato. Era só pegar os abates e ver quem ia ficar com os abates. E no caso, os dois ficaram nas mãos do Revolta. Três barra zero, barra um, sete a zero, Vivo Cage, que abre 4.400 de ouro de vantagem. Zantins vai tentar o Gunk aqui na rota do meio. Olha só agora o Tokers, gasta o flash defensivo. Teve um flash também do Ranger, né, pra encurtar a distância e jogar o seu ultimate com mais facilidade no fim do flash por flash. Ainda assim, né, o flash da Nivea que é bem seguro no meio. Não, conseguiu cancelar a ativa do Arauto, que eu tenho só o Ginkedo atordoado. Olha só, até ajudou, o Revolta ficou mais perto do Ginkedo. O Regenino atenta ali, o atordoamento com o Cé e congelamento no seu E, mas ainda assim o Arauto está por aqui, porém o Arauto que não vai ser tão efetivo aparentemente. Só a cabeçada derruba essa torre, ele só precisa da cabeçada. Tá indo pra cima. Tá chegando agora e vai dar a cabeça que tá ali. Um pastouco pra garantir então a primeira torre da partida. Conseguiu, levaram junto com os minions e daí, cabeçada, um auto-ataque foi o suficiente. E vão agora pro Dragão Infernal também, querendo ainda mais potência pra essa composição. É, e o que acontece, você já abre aí quase 6 mil de ouro e o Dragão Infernal, ele também tem aquela vantagem invisível, né, dentro dos recursos que você tem mais dano, consequentemente, né, dá pra converter ali também em recurso, no caso, no ouro. Então, a vantagem da Vivo Cage muito grande nesse momento. É uma bola de neve, né? Revolta que ele puxou, fez questão de puxar o Dragão pra longe porque ele tava sem golpear. Ele não podia disputar nem com o Rakan, não dá pra deixar passar. Então, só puxou pra longe. É, e olha o que acontece aqui na rota inferior, a pressão do Joxer, né, ele vai pra cima do Riev, ativa a sua passiva. No fim das contas, ele apenas, né, vai ativar, vai deixar de... Pronto, já vai sumir agora na sequência. Revolta vai voltar pra base, dessa vez, aí ele tinha o golpear pra gastar esse gromp, né, mas ainda assim garantiu o Dragão com um certo conforto. Como a gente falou, né, cada vez mais vantagem nas mãos da Vivo Cage que vai envolvendo a Kabum, vai levar a segunda torre agora na partida. Jogo muito difícil pra Kabum nesse momento. A Cage agora começou a levar os objetivos, né, capitalizar em toda essa vantagem que eles criaram no early game. Já são duas torres, já libera muito mais o mapa. Vamos ver como é que começa a ficar o matchup também de Atrox contra a Jax, que o Atrox tá na frente em ouro, mas o Jax tem esse pico muito forte com a força da Trindade. Vamos ver se ele já consegue bater de frente quem leva a melhor realmente nesse matchup que pode determinar muito de como é no mapa. E se o Atrox empurra e ganha um V1 tranquilamente de um Jax, aí a Kabum tem que colocar mais recursos pra lá. Com isso, fica mais livre ainda a Morgane do Tankente e podem colocar pressão do outro lado e continuar dominando a parte inferior. Exato. E até, em vez de levar uma T1, já puxa até a T2, né, domina a rota completamente. Enquanto isso, o Revolta invade. Zantins aqui tenta ter uma leitura. Ele vai ver, aparentemente... É, tinha a Sentinela sendo destruída ali, né, agora utilizar também a Florevidente. Revela os Zantins recuando pra T2. E aquela questão, né, quando você perde a torre, se você avançar um pouquinho, o Caçador Adversário Gank, ele vai ter toda a rota, toda a extensão da rota pra trabalhar e te causar o dano e o controle de grupo, provavelmente você será eliminado. E na rota do meio tá muito ruim pra Kabum. O Jinkedo conseguiu empurrar a Niva nos níveis iniciais, mas depois o nível 6, a Niva travou a Thalia na rota do meio. A rota inferior tava sofrendo muito, então não conseguia ser um bom lugar, é um lugar ruim de se gankar. Quando a gente falou Morgana e Tankhand com dois cronômetros, você vai perder tempo. Umas três vezes gankando eles pra conseguir alguma coisa. E no topo também tava difícil. Não tinha muita coisa com os Zantins criando em cima do Yang. Agora a revolta, procura algo na rota inferior mais uma vez, que é onde a Cade parece querer crescer agora. E só pra dificultar a vida também do Jinkedo, essa itemização que a Niva faz com Bastão das Velas e Lágrima da Deusa, a torna cada vez menos dependente de ter o buff do azul. Por mais que seja importante sempre ter quando puder, fica menos dependente. E com isso ele consegue travar a Thalia ainda mais. É uma Niva rotacionando antes de uma Thalia, tu boco. Isso não acontece normalmente, é o nível da pressão que tem a Cade agora. Reparem que o Jinkedo até agora não topa uma luta agora, foi só falar, é língua de Kessler, enquanto isso a Lurga volta. Só que essa meia pega ele ainda tem a passiva. Olha o Jinkedo sendo eliminado. O Titã ainda tenta fazer alguma coisa, mas vai sendo pego prontamente pela Morgana. Ele ainda poderia sofrer todo o aumento de incidiar em cima dele. Recebe o escudo na sequência. O Ranger cai também na parte superior. Eles ainda podem ir pra cima agora também da Zaya. Vai tentar voltar pra base, mas o Mikão garante a eliminação. A Cade é um rolo com o compressor passando por cima da Kabum nesse momento. O que eles estão fazendo nesse jogo? Não tem como parar. É muito controle, é muita defesa, a Kabum tenta se virar, mas eles não estão achando uma forma de parar a Cade. Olha esse kit, vai se desenhando um jogo perfeito da Vivo Cade, lembrando, do jogo aquele perfeito 100%. Leva todos os objetivos do mapa, inclusive o Arauto. Então já levou o Arauto, já levou o Dragão, 10 a 0, 3 torres a 0. Realmente dominante a equipe da Vivo Cade. Não pode morrer. Não pode morrer, exato. Não pode morrer. E engraçado que essa composição ainda tem uma janela muito grande para aproveitar. No momento você vê a composição sem atirador. A Nivea ainda nem está no pico. Não, tem muito chão pela frente, a Nivea vai dar o alto scale na Thalia para compensar um pouco o resto do mapa. Tem muito, muito chão realmente. E aqui, na rota inferior, você vê o Titã tem que gastar ultimate, flash, tudo, e ainda assim, não saiu vivo. Decidiu voltar à base na moita. Também, se fosse para o outro lado, já estava chegando o Jockster e o Young. Não tinha muito para onde, tinha uma boa escolha nesse momento. E com isso, uma Vivo Cade, como você falou, um rolo compressor passando por cima da equipe da Kabum por enquanto. Claro, sempre dá para voltar, mas convenhamos que a situação está cada vez mais complicada. Kabum ainda tem a esperança nesse jogo de segura o play game e deixa o Titã carregar. Mas olha, não só ele, ele cruzantins, o Jax também pode crescer muito para esse jogo. O problema é aguentar esse ímpeto todo, com toda a defesa e as ferramentas que tem a Cade para controle e defesa na hora de dar um dive, na hora de forçar um objetivo. E o Mikão já fechou, Zônia está muito na frente. O cerco que essa equipe tem com a Nívia e Morgana não é um atirador, uma Caitlyn, que vai levar a torre e zôniar todo mundo, mas você não deixa ninguém chegar perto da torre, porque senão vai levar uma ligação, vai levar um controle da Nívia, vai tomar dano constantemente do Ultimate da Nívia, a poça da Morgana está machucando porque ela tem recurso, sabe? É uma Morgana com dano mesmo. É um cerco diferente que não é o que a gente está acostumado com o Ezê, Zoe, por exemplo, mas ainda assim você consegue utilizar ele muito bem. É que ironicamente estão os dois banidos nessa partida. E olha agora, foco é lá no Titã e ele desapareceu! Nem conseguiu fazer nada, não gastou nada para tentar fugir, não tinha o Flash, o Ultimate também não ia salvá-lo nesse momento, não decidiu poupar, enquanto o Cait agora indo para Tier 2 do topo, levando mais um objetivo bem tranquilo. A situação muito confortável, é o Dragão Infernal nascendo em 29 segundos, olha o Jinquedo pegou na sequência, utiliza o Ultimate agora o Kev, utiliza muito bem, diga-se de passagem, até segura a Vivo Cage de repente eliminar o Jinquedo. Seria mais um abate, é uma ligação, se o Revolta encosta naquela Thalia, ela cai, porque ele está com o vermelho, vai ser a lentidão, vai ser o Pilar, vai vir tudo atrás e seria mais uma eliminação. Não conseguem outra coisa tão rápido, mas agora direto para o Barão. Direto para o Barão. Olha, aparentemente está aí agora, Barão iniciado, então portanto chega o Tokers, tem o Yang subindo, o Yang não tem teleportes, antes tem, utilizar a Sentinela, a equipe da Kabum está ciente que o Barão está sendo feito e vai compensar, vai compensar com o Dragão Infernal, é aquilo que dá, é o que sobrou para hoje. E talvez até vão um dive depois do Yang, ele que está ali perto, na rota inferior ainda, estão de olho neles, se puderem tirar o Barão do Atrox, seria muito bom e vão para cima. Olha, agora foi para cima, o Yang vai sendo eliminado e está lá, primeiro a batida, acabou. Encontraram o Yang, a gente dava para ver no mapa o que era o objetivo deles, que eles queriam mais alguma coisa, isso quebra o jogo perfeito da Cade, não tem mais, mas ainda assim é um jogo muito bom que eles podem aproveitar essa vantagem de Barão para abrir de vez o base adversário da Kabum e quem sabe até uma vitória. É, digamos assim que o Yang poderia ter apenas recuado, né? Com certeza, porque assim, a partir do momento que aparece o Dragão sendo feito pela equipe adversária, você deduz que pelo menos uns dois ou três estão ali e poderia eventualmente acontecer essa jogada. Ali foi o, deixa eu dar uma olhadinha aqui, um a mais, era certeza de recuar ali, seu time levou o Barão, volta à base. Até porque o Yang é o split push, ele precisa do Barão. Os Minions da rota inferior estavam longe, não tinha nem Minion para eles aproveitarem para levar aquela torre, não existia aquele medo. Ele foi olhar de curioso. ditado já diz por si só. Bom, enquanto isso, olha o Ranger, está aqui agora, esperando, o Revolta vai entrar nessa moita, Pilar de Gelo mais uma vez, olha o Atordoamento, não pegou, mas ainda assim atrasa um pouco o Rieve, mas o Rieve consegue utilizar o W depois o E para conseguir se esquivar. E aqui, Vivo Cage conseguindo, de novo, rota inferior, mas matou e pegou os Antins, um daninho ali do Mikão. Olha o dano, tinha causa a Morgana com uma ligação e só o Atormentado. e que é uma habilidade que ela pode usar de muita segurança, de muito longe no meio. Agora o Tokers, flash defensivo, ele ainda conta com purificar, utilizar o controle de grupo do Dinkedo, flash defensivo do Dinkedo, chega agora, o Joxer junto com o Revolta e o Mikão pode tranquilamente levar a T2 da rota inferior. Isso é uma Morgana afugentando um Jax. Faz tempo que a gente não vê algo assim. É uma Morgana muito na frente afugentando o Jax, no entanto. Porque veja bem, a Morgana, olha só a luta acontecendo, já tem a passiva ativada agora do Tokers, engolido na sequência pelo Joxer, ele ainda vai voltar à vida. O KG tenta sair, mas vai ser eliminado pelo Revolta. Mais uma vez, o controle de grupo por parte do Dinkedo. É uma luta grande, apenas um eliminado. Olha o Gieff sendo pego, Killing Sprint na partida para o Mikão. Toca, crescendo o salvo no último segundo pelo Joxer. Salva o ovo do adversário e agora a parede da Thalia tenta dividir, mas Vianne consegue passar por cima. Exatamente, o único alvo que ficou do lado de fora tem como passar pela parede e com isso Super Minions na rota do meio. E pode ser a vitória, eles não é Super Minions não, Toboco, eles querem o jogo todo. Olha Skit, é possível, eles têm muito dano à frente da equipe da Kabum, a torre do Nexus já vai sendo focada, pelo menos a primeira, já cai agora prontamente. Olha só, agora se caiu o Minion Canhão que finalizou. decidiram não arriscar, Zantinza daqui a alguma coisa, levar uma torre do Nexus, Rieve está de volta, garantiram um bom objetivo e é muita coisa no meio do caminho, parede de gelo, pilar, é tudo para não deixar o Racken chegar perto. Exato, tem como isso, que a gente pode voltar para a base e agora sim buscar uma outra rota ou até mesmo continuar esse front na rota do meio e tentar logo a vitória. É claramente uma vantagem muito grande, 14 mil de ouro à frente em 24 no jogo desse meio, você tem, você sabe que você está tão à frente, você só passa para apertar a tab e ver os itens e partir para cima e partir para a vitória. Os objetivos, tudo que eles têm e está aí o lance mais uma vez, Toker aceitando desunirar, pegar alguma coisa, é pego pelo Rieve, uma inserção forte em cima dele, mas o Jockster não é controlado pelo Ranger, consegue sair e daí chega o Yang e o Mikão com muito dano. ultimente no Mikão, Flash, Zonias na frente, ninguém consegue virar nele e o Yang também foi só puxar do ult que quase que tirou metade da vida do pessoal, aí não tinha muito o que fazer. Exato, é só aceitar aí que realmente a morte está chegando. Enquanto isso, 13 a 1 no placar de abates para Vivo Cage, aparentemente vamos para a rota inferior, já tem Super Minions na rota do meio, o Yang fica na rota do topo, lembrando, o Yang não tem teleporte. Mas ainda assim, eles devem trabalhar pelo Yang, ele consegue rotacionar muito rápido, vai prender o Jax com ele, o teleporte de um Jax na backline, dá tempo até de rotacionar o Atrox, não é o fim do mundo, consegue se defender, eles têm muita defesa, como já comentamos algumas vezes, para Cage é relativamente fácil até empurrar sua rota inferior. Enquanto isso, está aí agora, então foco, quatro jogadores na rota inferior, Cerco continua muito poderoso, tendo Morgana e Anivia, então confortável a situação da Vivo Cage, ultimente agora do Dinkedo, Dinkedo que usou ultimente nesse jogo inteiro para ser agressivo, para iniciar, todos os outros, foi para tentar simplesmente segurar as pretensões da Vivo Cage. E agora pode ser pego, pode ser morto. Pode ser eliminado, olha o dano, enfurecido na partida, do Micão, nem clicou o Dinkedo, mais uma vez sendo pego, agora também o Titã, ele tenta sair, ultimente do Ranger é no vazio por conta do Micão utilizar o Zônia, vai se reposicionando, a Vivo Cage fazendo uma partida excepcional, Skit. Ligação das Trevas desligando as luzes da Kabum nesse fim de jogo, é uma atrás da outra, dois abates e agora sim, Toboco, a Cage vai para a vitória. Exato, é só partir para a vitória, para o GG ainda, vão tentar focar o Yang, mas tem que voltar o mais rápido possível, Super Minus também na rota inferior, Super Minus na rota do meio chegando, eles vão agora até mesmo para um dive, o Yang ainda tem a passiva, poderá voltar a vida se quiser, já vai seguir posicionando os Antins, a Vivo Cage agora se estende um pouco, Ligação das Trevas na cara do Ranger, eles podem focar a segunda torre do Nexus, o Nexus está exposto e a Vivo Cage vai para abrir 1x0, ainda tenta essa luta final, a equipe da Kabum segurar no desespero, essa é só complicadíssima, mas está lá, Vivo Cage 1x0 na série. E o jogo exemplar da Cage nesse momento, conseguiu controlar o seu adversário em todos os momentos do jogo, adaptando sua estratégia, mostrando algo diferente e conseguindo uma bela vitória. Olha, esse jogo se resumiu basicamente a um time só jogando, a equipe da Vivo Cage desde o início do jogo, desde o First Blood muito cedo em cima do Rieve, conseguiu criar as vantagens necessárias para criar aquela bola de neve, criar um early game confortável para a Nivea, que tenha uma certa dificuldade, eles até falaram é, até o level 6 ali, a Thalia vai ficar me empurrando, etc. A Thalia tem também uma presença global muito grande, a gente vai para os melhores momentos da partida agora, mas a equipe da Kabum não conseguiu implementar a sua ideia de composição, essa ideia de jogo, enquanto que a Vivo Cage passou por cima. É aquela coisa, a gente comentou da Kabum que nós imaginávamos que eles realmente iriam para uma composição tradicional, algo adaptado do antigo e foi o que eles tentaram fazer, foram para o Jax no top, a gente falou que o Jax talvez um pouco cedo, o Cage não sabia onde o Atrox estava ainda, mas ainda assim, ok, acabou o Jax contra o Atrox, conseguiram o matchup, mas daí não foi só questão de composição, foram erros mecânicos, erros de execução, a rota inferior, o nível 1 e o nível 3 logo em seguida. Essa briga é necessária. Na hora que o Yang foi embora, recua também, porque ele conseguiu o tempo para resetar as habilidades e resetar a passiva. O único teammate ofensivo do Jinkader, ele vai morrer na sequência. Não conseguiu nada, ele foi também sozinho para cima de dois, para cima de uma Nivea e de um Trundle. Você vai fazer o que se você leva a Nivea, porque ela tem o ovo ainda, tem a passiva ainda. Aí o Trundle em cima de você, batendo, não foi a melhor das ideias. E aqui, Mikão e Jaxxer, Mikão jogou muito bem com o Organa. Ligantes de passagem, ligação das trevas uma atrás da outra dos adversários. Late game também foi decisivo, hora de entrar contemente. Não é o campeão mais complexo do League of Legends, mas ainda assim conseguiu fazer valer o seu kit. Eu ia dizer que foi a única luta 5 vs 5 da partida, mas na verdade ainda foi 5 vs 4. O Jaxx dos Antins não estava na luta. Isso foi um tema recorrente. A gente viu constantemente o Jaxx chegando atrasado, o Jaxx chegando, mas honestamente, ele ali ou não não faria tanta diferença. E aí, né, a luta que vai iniciar o fim, né? E a luta que representa muito do jogo. A Cade empurrando aos pouquinhos, sem muita pressa, de forma bem metódica, e acabou tomando uma ligação atrás da outra. Exato, né? E não tinha mais o que fazer, a vantagem era imensa, né? Os recursos que a Vivo Cade tinha eram muito maiores e consequentemente mais itens, mais resistência, mais dano. Aquele Stomp tradicional, eu diria. É, conseguiram fazer o que a gente esperava dessa composição de pressão da rota inferior, traduziram muito bem com o meio também. Revolta fez um bom jogo.